Olá, pessoal. Hoje eu vim por aqui para falar de Ararulama, uma coisa nojenta que aconteceu por lá. Uma reunião, terça-feira, liderada por Chiquinho, onde estava a sua candidata, a Daniela de Lívia de Chiquinho, a prefeita Lívia de Chiquinho e a filha do Chiquinho, enfim. Foi uma das coisas mais bizarras da política recente que eu vi. Ele foi criticar os adversários dele, dizendo que não respeitam as mulheres. Mas, paz não em você, ele mesmo usou expressões tão baixas de cunho sexual, típico do linguajar sexista, que foi um verdadeiro tiro no pé. Daniela ficou incrédula com o que viu e ouviu. Num ato falho, quase tampou os ouvidos de uma menina de uns sete anos que estava na frente dela. Outras meninas da mesma idade ficaram horrorizadas, chegando a colocar a mão na boca. A vice, Verônica, aplaudia, mas estava meio zonza. Sabe quando você fica aplaudindo sem entender direito? Os homens presentes também ficaram visivelmente constrangidos com o que ouviram. E essa não é a primeira vez que Chiquinho tem esses delírios pornográficos ao falar de seus críticos e adversários políticos. Inclusive, lembra a dona Bela da escolinha do professor Raimundo Sabe? Aquela que só pensa naquilo. Pois então, situação repugnante, abjeta, repulsiva. E o corte desse discurso viralizou em Araruama. A pergunta que fica no ar é Se Chiquinho não respeita a própria família, como é que vai respeitar a sua? Realmente, é de vomitar. O vídeo está fixado no Instagram, RC24H Notícias. Dá um confere e vê se também você não fica com um embrulho no estômago.